Música 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 não é só que nem o clube, nem o ariei, não é o que é o senhor. O ariei, o primeiro-ministro, é bem isso mesmo, nós mesmos ministros da Márcia, todos nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, nós somos aqui, como presidente, todos nós estamos aqui, todos nós estamos aqui. Como você está instalado aqui no Minuto Capignola? Rapid, rápido, eu digo que não estamos aqui, não estamos aqui para o trésitinho de ruptura, Eu digo a esses governos, a IELO, que vão fazer a transição de Rupson de Velha. Tem que ser todos agentes, não é? Vive o velho! Nós mesmos, vive o velho! 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 Os irlandos, há a corrida o velho 540... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto